E vamos que vamos, molecada. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos na ordem mesmo, né? Se bem que tanto faz, na real. Vamos na mais difícil logo de uma vez, que nós é doido, rapaz. Caralho, o maluco é brabo. Porra! Vamos lá jogar essa mistura de... Metal Gear. Metal Gear, não. Metal Slug. Essa mistura de Resident Evil e Contra. É, tá bom. Agora é hora de meter o robô de Moicano na história, filho. Caralho, agora foi fácil, hein? Agora tem parada errada aí, irmão. Porra, mentira, mano. Sério, mano? Caralho, isso aqui eu não sabia que era assim, né? Cara, essa rolada é muito ruim, mano. Olha aí, mano. Essa rolada é muito ruim, cara. Não consegue, né? Ah, cara. Sério que ele morreu porque caiu daqui, velho. Trágico, trágico. Vai ser burro, mano. Era pra pular na beiradinha só. Na beirinha não faz filho. Errei. Não vai dar pra matar esse porro aqui agora. Sai daí. É pra atirar, mano. Ah, cara. Que inferno, velho. Que padrão, hein, amigão. O Nintendo Switch. Morri! Cara! Cara! What the fuck, mano? Como assim? Da primeira vez que eu joguei, eu matei ele mais rápido do que agora, velho. Hum! É mesmo! Continuação, seu brazen, Firefox. Eu não queria ter dado a raci... Eu quero ir pra plataforma de baixo, cara. Olha que merda. Porra, que bosta. Não quero dar rasteiro. Eu quero ir pra plataforma de baixo, cara. Porra, troll, velho. Troll demais. A mecânica mais básica dos mundos de... O que vocês acham mais difícil, molecada? Contra ou Sunset Riders? Pra ser bem sincero, eu acho que o hard do Sunset Riders é mais difícil que o hard do contra. A diferença é que o Sunset Riders tem macete pra matar o boss. Mas, porra. Eu também não entendo. Esses bichos... Cara, bicho que vem em cima de você pra te matar é um negócio que tem que ser proibido, velho. Cara, sabe o que faltou nessa merda aqui, mano? Bomba. Faltou ter... Bomba. Quem é que não tem uma bombinha pra limpar a tela, cara? Nossa, faz toda a diferença. É verdade. O Jamile vai se preparando psicologicamente. Quero só ver. O Jamile que ama esse jogo do Tony G.R. aqui. É uma cena... Rana Montana. Cara, esse jogo, velho. Nossa. Eu tenho uma raiva desse jogo, mano. Eu odeio esse game. Eu lembro... Não odeia, não. Você adora junto comigo. Tão divertido. Eu lembro que eu tinha uma prima que tinha essa porra desse jogo, cara. Aí, tipo... Eu ia na casa dela, ela tinha Super Nintendo. Só que ela só tinha o Mario, que eu já tinha. Né? E essa porra desse jogo? E como era o único que eu não tinha, eu jogava esse. Muito divertido. Que arrependimento. Cheetos bola é bom, mas o cheiro quando abre o pacote parece peido. Cara, nunca peidei cheetos bola, mano. Isso é muito real, né? Todo mundo fala que tem cheiro de punho. Gente, eu nunca peidei daquele cheiro. Rico, na minha vida. Tem uns que dá pra ter só pelo roer. Pode pular, reflama. E morreu. Pula, pula, pula. Sabe qual que é o botão que faz? Pular é sair do chão. Você sai do chão, indo pra cima. Cara, eu juro que eu tinha pulado, mas o botão não foi na hora. É, porque o jogo é bom. Qualidade top, 10 de 10. Cara, mas uma coisa, uma coisa eu tenho que tirar o chapéu pra esse jogo, cara. Ele pode ser a merda que ele é. É, mas ele não tem back hit. Se esse jogo tivesse back hit, ele ia ser 10 milhões de vezes pior. É verdade. O que é back hit? Quando você apanha, você vai pra trás, tá ligado? Caramba. Como que ir pro alto? Andando. Muito bem. Nossa, c******. Vem do céu. Pode ir, vai indo. Aí vai por baixo. E vai. Nossa. E agora, hein? Nossa, Jamila. De primeira, bicho. Joga muito essa menina. Eu falo assim, ó. O Paulo falou. Jamila, ele tava com saudade de você nas lives. Aí ela vai tomar no c**. Foi sem querer, cara. Nossa. É que na verdade, ela tava brava com o bichinho do jogo. Tava puta com a barata. Aí ela mandou a barata se foder, mas foi bem na hora que eu li a mensagem, tá ligado? Aí ficou meio que como se eu tivesse falando que eu tô tomando muito merda. Que morreu. Morreu. Corno. Que morreu. Como que eu morreu? Falta de coração. Tá. Ai, uma paquinha. Nem atertei ninguém também. Triste, né? Cara, eu gosto muito desse jogo. Esse foi o primeiro beat em up, assim, que eu joguei bastante mesmo. Devia ter meus quatro anos de idade, tá ligado? Nossa. Joguei ele muito cedo. Eu e meu primo Felipe. A gente jogava e pá caralho. Uma livezona com a gente, mó da hora. Nossa. Cara, e eu tava virado pra lá, tava batendo no dia azul, tá ligado? Que bug foi isso, velho? Eu tava batendo no dia azul, ele virou pra você, tá ligado? Que coisa, não? Eu nem tava olhando pra tela pra ter noção. Que viagem, mano. Vai, oi. Vai, olha só. Fala, Rafael Santos. Vem pra cá, vem pra cá. Olha aí. Completou mais uma hora. Mas falta uma pessoa pra ter moeda. Oi, mas então chama os amigos. Chama todo mundo. Vamos voltar. Mas olha só. Se voltar pra 40. Mas se voltar pra 40, tem. Mas vem pra cá, vem pra cá. Fica aí com a gente. Aqui é o Silvio. Mas quem quer dinheiro? Oi, mas é muito fácil. Pra você ganhar moedinha aqui é muito simples. Basta você ficar assistindo a live e chamar os amiguinhos. Se chamar os amigos, quanto mais amigos, mais chances tem de ganhar. E trouxe pra vir o Dan, rapaz. Tem uma vida bem aqui onde eu tô. Vem aqui onde eu tô e aperta o botão de porrada, tá ligado? Vem aqui, deixa eu sair. Vai lá e aperta. Boa. Como que eu saí? Eu joguei bastante nesse game. Você deve ser uma live engraçada bêbada. Acelerado? Acelerado igual o Rolento. É bizarro, é muito irônico, né? Esse chefe se chama Rolento. Rolento no nome. Nossa, é verdade, né? Mas a gente inventa cada coisa. E a harmonia mais. Ô, louquinho, meu. Olha o Faustão que dá choque, cara. Que que é isso? Esse canal não tem ninguém normal. Se fizer o comentário correto, você é o estranho. É verdade, Rolento. Agora você falou uma coisa muito certa. Eu sou o normal. Ah, é claro que sim. Falou a menina que gosta de Tom Jerry. Não gosto mais de reformatizar. Desgostou, foi? Minha mãe quer me pagar uma sessão de quiropraxia. O cara tem que matar? O cara me trela inteirinha. Você é louco, é perigoso. Vocês já foram? Alguém já foi aí do chat? Quiropraxia. Morreu. Será que vale a pena, mano? Será que vale a pena? Claro. Quiropraxia? Eu nem sei o nome. Pratoxoria. Não faço ideia, mano. Mas e se o cara erra a mão ali? Trá! Eu te mando aqui. Acho que é difícil. Como, mano? O pescoço é um dojozinho junto, assim. Se ele fizer um pouquinho mais de força, sai do lugar. Sério. Que mancada. Ô, tá vazando aqui, gente. Alguém dá um jeito? Alô, prefeito? Parece dourado? Parece tá bem, pô. Tô com as piscinas. Tô na rua, tô no chove. Ufa, não aguento mais. Ô, andar de moto não é fácil, não é? Ô, a gente vai assim, ó. Andando de moto. Como? É assim, ó. Esses dias eu tava andando e eu caí num buraco tão grande, dando tão grande, tão grande, que eu jurei que eu ia ficar lá pra sempre. Mentira! Não, mano, eu não queria sair, mas tipo, a moto fez um par. Sabe, eu achei que a moto ia ficar? Mano, ganha que tá chegando aí. Segue a Flavinha aí. Segue a Flavinha lá, pessoal. Seis seguidores. Ela vai liberar duas mil moedas aí no chat. Sem falar que ela vai liberar a tag do Soul Trap. É uma cilada, viu? Pit Bitoca! Pecão de couro, mano! Ah, cê estamina, meu! Errou, otário! Tá ligado aí? Ui, 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 ui! Que porrada foi essa, meu senhor Jesus? Caraca! Ô, na moral, o bagulho foi louco, hein? Eu lá, lá, lá. Opa, tem uma pedrinha aqui pra farmar. Caraca, pargulha. Deixa uns bagulhos em barra mesmo aqui que vai ficar tomando. Eu estou sentindo uma treta! Nossa, tem uma pedrinha aqui pra farmar, pera aí. Ah, eu vi. Ah, sim, pra farmar aí, cê. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Uh, la, la, iai, iai! Nossa, eu morri por muito pouco. E morreu. Caralho, velho! Estava muito fraco, mano. Tomou nas costas. Caralho! Nossa, ele está muito mais difícil que o normal, velho. Tem aquele sorteio especial de moedas pra vocês. Que isso, caindo aqui? Tem baú, troco. E aí, cruzada! Fala, José! Chegando, chegando! Ai, 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 ai. Caralho, 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 levanta, 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 levanta. Pai, estou tomando uma sura pra isso aqui, hein. Meu Deus do céu! Tchau, tchau.